Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar o segredinho de bater o tempero caseiro. Eu não compro tempero pronto, já faz muito tempo, e eu bato, dura pra bastante tempo. Aqui eu tenho 4 kg de sal. Aqui eu tenho 900 gramas de alho descascado. O meu trabalho maior é descascar o alho, né? Quem quiser comprar já descascado, é mais fácil. E o segredinho é que eu bato, eu não bato com óleo, com azeite, eu bato com cerveja. Tá? Aqui tem aproximadamente 540, mais ou menos. São duas latinhas de cerveja, de preferência a marca que fizer. Vamos lá. Colocar no liquidificador. Vou colocar um pouco de cerveja primeiro. E vou colocando o alho. Vamos batendo. Mais um pouco. O que é bom? Tchau, tchau. Tchau. Pronto, ó, tem que ficar bem batidinho, nem um dente de alho inteiro. Bem cremoso, né? Bem cremosinho, né? E a diferença é que quando é com óleo, com azeite, ele fica pastosinho, aqui fica sequinho, tá? Agora eu só vou misturar no sal e conserva por muito tempo, meses. Então a gente vai misturando até ficar sequinho totalmente. Isso aqui eu faço com bastante sal. Então tem tempero para fazer arroz, né? Arroz branco, tem que ser branquinho, né? Vou pegar minha outra colher. Vou pegar minha outra colher. Essa aqui é a minha moranguá. E aí só misturar todo o sal e a gente tem tempero para bastante tempo. Então a gente tá misturadinho aqui, sal, tá? Agora eu vou colocar nos meus vidros. Se quiser que fique mais sequinho ainda, pode pôr mais sal. De meio, meio quilo, né? É, vai colocando até ficar no vidro. Agora eu vou colocar no vidro aqui e já eu volto. Então aqui está o meu tempero, tá? Esse aqui tem capacidade para 4 litros. Com azeite lotado, né? Tá cheinho. E esse aqui tem capacidade para 2 litros. Não tá completamente cheio, tá? Isso dura muito tempo que o sal conserva. E é isso por hoje. Até a próxima. Aproveitem para dar um like. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima com mais um vídeo. Tchau!